Existem pessoas que nasceram para emocionar, existem pessoas que nasceram para criar e existem pessoas que nasceram para pacificar e você nasceu para que vá para o colégio Losango. O Losango ajuda você a descobrir o seu caminho. Rede Losango de Ensino, formando vencedores. Olá pessoal, e o dia talvez mais esperado das nossas vidas finalmente aconteceu. Dia 2 de agosto retornamos ao modelo presencial para toda a educação infantil e ao modelo híbrido para o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Semana passada foi a nossa primeira semana em que todos os protocolos descritos no Minas Consciente e aprovados pela Prefeitura Municipal de Pinhuí Evidentemente que todos nós estávamos um pouco tensos, preocupados com esse retorno, mas felizmente, graças à colaboração de vocês pais, a atenção dos meninos, dos colaboradores e dos professores, tudo deu muito certo. Os alunos estão muito conscientes de suas responsabilidades, usam a máscara com cuidado, com critério, utilizam o álcool, assim, nos momentos em que solicitamos que usem e principalmente mantém o distanciamento mínimo exigido pelo protocolo e isso tudo, mais ainda, regado a alegria pelo retorno, fez muito bem a nós todos. Nós todos ansiávamos por essa volta, esperávamos por ela e finalmente ela chegou e chegou com cuidado, com critério e durante a semana para nós foi um grande aprendizado, como eu disse. Nós todos aprendemos e a conviver com esse novo normal, infelizmente o vírus da covid ainda está por aí, vai ficar por séculos talvez e nós temos que nos adaptar a ele, lutar contra ele, ter cuidado, especialmente agora, né, que surge uma nova variante, novas variantes surgirão, nós temos que nos manter cuidadosos, despertos e preocupados com possíveis contaminações. Mas deu tudo certo, então a educação infantil voltou na forma presencial, como autoriza o protocolo e o ensino fundamental e o ensino médio no modelo híbrido, em que uma parte dos alunos ainda não autorizados pelos pais ficam em casa e a outra parte já veio para a escola. Em breve, né, à medida que o número de autorizados aumente, nós teremos que dividir em dois grupos, um ficando em casa e outro estando na escola, é o chamado rodízio de alunos. O nosso rodízio será semanal, em que então a metade da turma está na escola, a outra metade em casa. Na semana seguinte, invertem-se essas turmas. E isso tudo, né, vocês estão vendo aí imagens do que aconteceu na nossa primeira semana, o que vai acontecer ao longo das próximas, muito cuidado, muita atenção, distanciamento, mas isso tudo faz parte e em breve esses alunos internalizam ainda mais o que podem, o que devem e o que têm direito de fazer. Enfim, chegamos ao final da primeira semana, estamos iniciando agora a segunda semana com mais alunos autorizados, ou seja, os pais passaram, né, conhecendo a nossa seriedade, autorizando mais alunos, seus filhos a estarem presentes aqui no Colégio Losango. Estamos recebendo a todos com alegria, com satisfação e com, já disse várias vezes, repito, distanciamento, máscara e álcool em todos os momentos importantes. E assim, sejam todos bem-vindos de novo. Os próximos autorizados, venham, estamos prontos para recebê-los. Um abraço a todos. Existem pessoas que nasceram para cuidar. Existem pessoas que nasceram para inventar. E pessoas que nasceram para inovar. E você, nasceu pra quê? Vá para o Colégio Losango. O Losango ajuda você a descobrir o seu caminho. Rede Losango de Ensino, formando vencedores.